Hoje o vídeo vai ser polêmico. Polêmico. Até hoje vocês me enchem o saco pra eu fazer vídeos da Wizard aqui, continuar falando sobre a escola, sobre tudo. E tipo assim, gente, eu não tenho mais nada pra falar da Wizard. Tipo, nada, sabe? Eu não tenho mais nenhum vídeo pra fazer sobre. Eu já fiz vídeos contando como que eram as aulas, como que eram os livros. Eu já fiz vídeos respondendo os comentários de vocês. Eu já fiz vídeos totalmente em inglês também. Tem uma playlist aqui em cima no canal que vocês podem ver que lá eu falo tudo sobre a Wizard. And if you open this video just to know if I learn in English and how my progress is going, here I am. But I won't be speaking in English the whole video because I am too lazy. And I don't wanna put subtitles in all the video. Então pronto, se você queria saber se eu aprendi inglês, anota aqui, pode ir embora. Agora, se você quiser saber a parte ruim de estudar na Wizard, ninguém melhor que eu pra fazer esse vídeo, né não? Depois de eu fazer vários vídeos da Wizard e não receber um real por isso, Agora é hora de falar mal. Mas de como é o meu curso de inglês, e eu vou falar pra vocês sobre como é o material. Física! 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 Gente, a gente fala assim, mas... Essa é a famosa caneta, que é o motivo pelo qual eu escolhi a mesa de também adotar. Don't know! Don't know! Don't know! Don't know! Don't know! Hey! Oi, galera! Tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Felipe Paive. Pra você que já me conhece... Oi! E sejam bem-vindos ao meu canal! Bom, gente, se você é inscrito aqui no canal, provavelmente você veio dos vídeos da Wizard. E vocês sempre me mandavam dúvidas, e eu fazia vídeos respondendo também. Eu chamava o Cris e a Evelyn, lembra também, pra gravar comigo. Eles vão aparecer aqui nesse vídeo, mais ou menos, mais pra frente. E eu parei de fazer vídeos sobre isso, justamente porque eu não sou pago. Embora eu brinque bastante com essa coisa que a Wizard não me paga, não sei o que, não sei o que lá. Gente, querendo ou não, eu não posso ficar fazendo muitos vídeos colocando o nome de uma marca e falando sobre isso. Porque eles podem derrubar o vídeo. Porque querendo ou não, gente, eu tô falando sobre uma marca, eu tô falando sobre uma empresa. E daí eles podem muito bem meter um processo aqui nas minhas costas. E aí eu quero ver quem é que vai pagar pra mim. Vocês vão no fórum? Vocês vão lá no fórum fazer depoimento sobre mim? Vocês não vão. Então eu parei de fazer vídeos sobre isso. Só que como vocês me mandam um monte de comentários ainda, um monte de coisas. E a voz do povo é a voz de Deus. Eu resolvi voltar às origens e fazer esse vídeo contando pra vocês dos pontos negativos que eu acredito que a Wizard tem. Pra isso eu separei alguns comentários que vocês deixaram nos outros vídeos aqui. E eu também pedi pro Cris e pra Evelyn mandarem um áudio aqui contando como tá sendo a experiência deles também. E ainda assim, depois de tudo isso, eu também vou falar pra vocês os pontos que eu particularmente também acho que são negativos da Wizard. Então se vocês já estão gostando dessa ideia, se vocês me conhecem por causa desses vídeos, gente, já deixa um like aqui pra me ajudar. Ah, gente, só pra adiantar pra vocês, nessa quarentena eu tô tendo aula EAD pela Wizard, tá? Eles não pararam, a gente tá tendo aulas online. Não é o melhor tipo de aula, né? Mas a gente tá se virando, né, gente? Nesse tempo de pandemia, vamos fazer o quê, né? Pegou todo mundo de surpresa. Acho muito bom o sistema da Wizard. Só acho errado fazer a preparação da aula. Pra quem trabalha e tem filho, ocupa muito tempo. E o negócio na Wizard é que depois de um determinado ano, você tem que começar a preparar a sua aula em casa. E tipo assim, gente, depois de um tempo, o livro ele fica totalmente em inglês. Isso vocês já sabem, né? Se vocês viram os vídeos antigos. E daí a gente tem que começar a fazer a preparação em casa. Então a gente tem que pegar algumas palavras que a gente não conhece. Pegar os significados em casa pra gente poder levar na aula e saber mais ou menos do que tá falando. E realmente eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque a preparação é uma coisa que demanda um pouco de tempo mesmo. Pra quem trabalha e tem filho, realmente fica um pouco complicado. Mas é aquilo também, né, minha filha? Se matriculou, tem que fazer, né? Já que pisou na bosta, vamos abrir os dedos, né? Mas eu também não gosto da preparação não, gente. Eu acho um saco. Eu faço porque tem que fazer. Todo mundo que eu conheço que estudou na Wizard não aprendeu nada. Então, gente, eu também conheço pessoas que estudaram na Wizard e não aprenderam nada. Inclusive, quando eu comecei a estudar lá, me falaram pra eu cair fora. E assim, gente, tem um motivo do porquê essas pessoas não aprendem inglês na Wizard. É porque eles são um bando de preguiçosos. Esse vídeo era pra eu falar mal, eu tô falando é bem. Mas é que assim, gente, lá é muito da dedicação do aluno, sabe? Lá eles confiam muito no aluno, sabe, gente? Vai muito da dedicação. Eu, por exemplo, eu posso muito bem pegar, sei lá, o Google Tradutor e fazer a minha lição inteira de casa, sabe? E não aprender nada. É pura preguiça de gente que não quer aprender, sabe? É porque a escola não fica puxando pela mão, sabe? Tipo, ó, você tem que fazer não sei o que, não sei o que lá. Você faz se você quiser. Você que tá pagando. É igual qualquer escola particular, qualquer faculdade particular, qualquer sistema de ensino que seja particular, gente. O aluno tá pagando, ele que corre atrás. Você que lute. Se você não quiser aprender, você não aprende. Mas se você tiver interesse, eles estão aí pra te ajudar. Aí, ó, tá aparecendo uma propaganda de novo. Eu nasci com esse dom de fazer jabá, gente. Me contratem. Tô muito na dúvida se eu faço o Wizard e eu o Kumon. Mano, agora é sério. Se você tem amor à sua vida, não faça Kumon. Eu conheço três pessoas na minha vida que fizeram Kumon. Dessas três, duas morreram. Não, tô zoando. Ai, gente, Kumon, é tipo assim, é bem... Tem que parar de falar mal das marcas, senão eu não vou ser patrocinado nunca. O Wizard é uma merda. Os professores falam em português na aula. Não tem teste nem prova. Odeio esse curso. O material é caro pra... Depois da página 90, o livro fica uma bosta porque não tem introdução. Se vocês fizerem esse curso só avisando que a mensalidade dessa... Pega a minha. Nossa, amigo, você não falou nada com nada, né? Vamos lá. Então, gente, os professores falam português mesmo no começo. Porque se você tá num curso de inglês no começo, é porque você não sabe falar inglês. É meio óbvio. E adianta o professor entrar na aula e começar a falar... Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos aprender como falar em inglês, mas primeiro... Eu preciso de me entender porque eu não posso falar em português em nossa aula. Então, se vocês não me entendem, vocês vão lutar. Até porque no comecinho o livro tem até tradução, gente. Depois fica totalmente em inglês, os professores também começam só a falar em inglês. E daí você vai sentir falta que eles falem em português, tá? Porque depois o inglês parece ser árabe. Realmente, eu acho seis anos muito tempo. Eu já tô estudando lá cinco anos, ano que vem é o meu último ano. Então é aquilo, né, gente? É elas por elas, né? Eu já tô terminando mesmo, eu tô tranquilo. Mas, realmente, eu acho que seis anos é muito tempo. Dava tranquilamente pra encurtar em quatro anos se aumentassem as aulas. Mas é porque eles têm aulas muito espaçadas, sabe, gente? É aquele cursinho que você faz, assim, tipo, é uma coisa que vira parte da sua rotina, sabe? Eu, particularmente, não acho que é um tipo de curso pra quem quer um resultado muito rápido. Tem um intensivo, aí você vai lá e faz um intensivo. Mas esse mais comum, assim, que todo mundo faz, que tem um milhão de anos, é aquilo pra entrar na rotina, sabe? É pra se encaixar. É tipo uma horinha da semana que você separa e você vai aprendendo. Também acho que é muito tempo, viu? Esse eu concordo com você, amigo. Bom, gente, depois de responder esses comentários pra gente relembrar da época das antigas, eu queria fazer esse vídeo com o Cris e a Evelyn, que também estudam o inglês na Wizard. Só que como a gente tá numa pandemia, infelizmente, eles não vão poder participar. Mas eu pedi pra eles mandarem um áudio contando pra gente como foi a experiência deles, como tá sendo a experiência deles na Wizard. E o que é que eles gostam, o que é que eles não gostam. Só a Evelyn mandou, tá? Já vou fazer uma denúncia aqui. O Cris ficou famoso e não quis mandar. Mentira, gente, é porque eu pedi o áudio em cima da hora e só a Evelyn conseguiu mandar. Oi, galera, do canal do Felipe, então, né? Vou aqui falar do negócio da Wizard, né? Porque o Felipe me pediu ajuda, porque sem ninguém tá entre nós. Eu senti muita dificuldade mesmo no W6. Pra mim foi o mais difícil, pra mim o mais fácil foi o W2. Eu amei o W2. Mas o W6 pra mim tá sendo o cão, o cão mesmo. Porque, tipo, tá muito difícil, sabe? E aí eu tô tipo, mano... Mas, tipo, eu melhorei porque eu tô estudando mais. Porque, gente, eu virei muito preguiçosa. Tipo, eu virei muito preguiçosa porque eu fico com preguiça. Eu odeio listening. Eu tenho que falar isso. Wizard, por favor, troca esse método. Porque eu odeio ficar escutando o que o carinha fala da caneta. A caneta fala e, às vezes, ela fala rápido demais. E eu não entendo. E, por favor, caneta, fala mais devagarzinho. Eu sei que tem o Wismi, né? Mas eu também não gosto de usar o Wismi. Desculpa, o Wismi, mas o Wismi, pra mim, é uma bosta. Eu não vou nem falar desse aplicativo da Wizard que, olha... Hum... Tá assim, pode colocar. Pode colocar, tô vendo aí. E é isso aí, porque a Wizard também não tá pagando, não tá patrocinando nós. Wizard, tá na hora de vocês patrocinar a gente, tá ligado? Tá na hora. Porque a gente sempre fala de vocês, todo mundo pergunta um monte de coisa pra gente. Como que a gente vai responder, né? Como que a gente vai responder se vocês nem tá pagando a gente? Porque eu queria um dinheiro, sabe? Porque eu tô desempregada. Em meio a pandemia, a desempregada não dá certo. E arrumar emprego não tá fácil. O Felipe mesmo sabe, né? Porque ele correu pro YouTube. Ai, gente, esse negócio do listening, eu vou explicar pra vocês. Tem horas que esse listening é um capeta na nossa vida. É um negócio que você coloca no livro. Vocês já sabem o que a caneta fala e tal, né? O lance da caneta, enfim. Às vezes você tem que ouvir aquela merda e escrever o que que ela fala. E ela fala muito rápido. Você coloca e ela faz tipo assim. Daí você olha assim e você fala assim. Meu Jesus amado, o que que falou? Mano, é horrível. Você tem que ouvir uma vez, duas vezes, três vezes. Eu entendo que isso é pra gente treinar o listening. Porque na vida real, uma pessoa, ela não vai falar devagar pra gente entender e tal. É o Best Wizard, é muito rápido. Parece o Eminem falando algumas vezes. Antes de terminar, gente, eu tenho só mais algumas coisinhas. Alguns pontos negativos que eu também queria ressaltar aqui nesse vídeo. Que eu, particularmente, acho que as aulas são muito rápidas. Acaba que são só duas horas por semana. Então é uma coisa muito rápida. Eu, por exemplo, tenho aulas de segunda e quarta. Então uma hora de segunda e uma hora na quarta, né? E às vezes eu acho que acaba sendo muito rápido, sabe? Eu acho que podia ser mais tempo pra gente poder aproveitar mais e tal. Eu, particularmente, preferiria que fosse um pouco de mais tempo. Não que uma hora não dê pra aprender. O livro, ele já é adaptado pra você fazer uma aula inteira em uma hora. Então você aprende o livro assim em uma hora. O livro já é feito pra isso. Então acaba que você não percebe, realmente. Parece que você fez um monte de coisa e só se passou uma hora. Mas sei lá, eu acho que podia ter mais tempo, sabe? E uma outra coisa que eu também não acho muito legal, que eu já falei aqui, é o tempo, né? Também, gente. Seis anos de curso. Eu acho que é muita coisa. O povo pra segurar aluno, né, minha filha? O preço também, né, dona Wizard? Eu escolinha cara vocês, hein? Cadê os cupons de desconto pros meus inscritos, Wizard? Cadê os cupons? Quem for lá? Quem se matricular na Wizard falando que veio pelo meu canal? Imagina! Ó, Wizard, vou dar uma ideia aqui pra vocês. Quem se inscrever no meu canal e mostrar pra vocês na hora de fazer a matrícula ganha 15% de desconto nos dois primeiros meses. Vai dá pra fazer! Para de ser mão de vaca! Que eles, né, gente, comprometendo a empresa, né? Nem sei se eles vão fazer, mas é assim, tem que pedir, gente. Brasileiro gosta de desconto, Wizard. Não é porque vocês são escola americana que vocês têm que seguir tudo igual lá nos Estados Unidos, não. Aqui no Brasil a gente gosta de desconto. E por último, gente, outra coisa que é uma reclamação, mãe não é, também, é que eu acho que as salas, às vezes, elas ficam um pouco muito cheias. Assim, eu amo o pessoal da minha sala, tá? Se vocês estiverem assistindo, gente, amo vocês. Menos a Gabi, ela é insuportável. Por mim, ela saía da minha sala. Mas é que é aquilo, né? Acaba que como tem muita gente, acho que a minha sala tem 12, 13, não sei. Acaba que é muita gente, daí em uma hora todo mundo tem que falar, todo mundo tem que participar e tal. E às vezes eu acho que fica um pouco rápido demais e a gente não tem tanta oportunidade, assim, de falar. Mas isso foi um caso à parte que eu sei, porque nos meus anos anteriores a minha sala era um pouco menor. É porque realmente tava com muita demanda de alunos, né? Até porque depois que eu fiz os vídeos, né? Depois que eu fiz esses vídeos aqui, a Wizard ganhou um monte de alunos. Ah, se eu tivesse ganhando comissão... E antes de terminar, gente, eu só queria falar pra vocês que esse vídeo aqui é uma grande brincadeira, tá? Foi só uma ideia que eu tive pra poder fazer um vídeo da Wizard que vocês tanto me pedem. E eu já tava sem ideia do que fazer, porque eu já fiz praticamente tudo. Lá onde eu estudo, eu sempre fui muito amigo dos meus professores, eu sempre gostei da galera da recepção. Eles são uma galera muito legal, a minha coordenadora também. Tudo que eu falei aqui são críticas construtivas, tá, gente? Mas é porque, querendo ou não, a Wizard é uma escola que a gente paga. Então, assim, óbvio que eu, como pagante, eu tenho o direito de falar das coisas que eu gosto, das coisas que eu não gosto. E não só ficar falando bem e puxando o saco. Eu brinco aqui com vocês, que a Wizard não me patrocina, que eles não me pagam. Eu brinco disso lá na minha Wizard também, embora às vezes eu falo sério, tá? Eu queria que fosse pago. Mas é tudo uma grande zoeira, gente. Eu fiz os vídeos porque eu quis. Foi um dos vídeos que bombaram o meu canal no começo. Eu sou muito grato à Wizard por causa disso. Mas é só que aqui no Brasil a gente tem muita mania de fazer fã-clube pra produto privado, sabe? Tipo esses bancos digitais também, sabe? Tipo esses Nubank da vida, sabe? A galera fica só puxando o saco e enaltecendo, falando não sei o que, não sei o que lá. E, gente, para! A gente não tem que ficar fazendo fã-clube pra produto que a gente paga, sabe? A gente tem que sempre querer o melhor e que melhore. Porque a gente tá investindo o nosso dinheiro naquilo pra ter um retorno. Então, tudo bem você apontar as coisas positivas, mas você também tem que saber apontar as coisas negativas e aquilo que você gosta ou não. Então, Dona Wizard, tô aqui, tá bom? Amo vocês. Não tô falando mal. Outras escolas de inglês também, se quiser me chamar. Imagina, o meu sonho é fazer uma aula experimental e falar o que eu achei das outras escolas também. Ó, vou dar ideia aqui pra vocês. O FISC, CCAA, CNA, etc. Imagina se vocês me chamam pra fazer uma aula experimental na escola de vocês. Aí eu faço um vídeo falando bem de vocês. E aí, que cara que a Wizard vai ficar? Gente, eu tô jogando aqui, ó. Tô jogando. Vocês tão pegando? Vocês tão mandando? Pra assessoria? Tem que mandar? E é isso, gente. O vídeo dessa semana. Muito obrigado se vocês me assistiram até aqui. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever aqui no canal que vai me ajudar. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Tá tudo aí na tela e também tá tudo aqui na descrição. E não se esqueçam que a gente tem vídeo aqui todo sábado, gente. Tchau! CRO! Tchau! Tchau!